O capitão Thiago Silva está caindo de madura Ismael, Fabinho já corta a bola, toca para Paulo Henrique de esquerda Bola sol! Bola no final, vem dar um recado para Paulo Henrique Paulo Henrique na 77 Bola no fundo do babante no canto esquerdo de Giovani 2 a 0 Bola no fundo do babante no canto esquerdo de Giovani 2 a 0 Bola no fundo do babante no canto esquerdo de Giovani 2 a 0